Vamos lá Dudu, e aí Dudu, como que foi agora? Falei pra mim, foi na cevadeira, não foi? Cevadeira, botei três racionzinhos daquela furadinha, de goiaba hoje, né? De goiaba. Então, peixe bom ou puguinha? É mais ou menos, não é? É o primeiro pra estrear, né? É, pra estrear. Vamos ver se dá pra ver que peixe que é. Eu tô sem tucumaré aqui, não, tucumaré não, tambinha. Tambinha é bom Dudu, quer que não? Deixa eu pegar aqui o, pegar o puçaco. Deixa eu pegar o puçaco. Cevadeira aqui, racionzinha, não tem? Ah, a racionzinha lá em cima. A racionzinha, ela tá agarrada. Cheio de racionzinha, galera, agarrada. Tira ele do puçaco, maneiro. Dá um pause aqui, tá beleza? Aí Dudu, mostra aí, rapaziada. Rancionzinha pequena, sem frio. E a racionzinha, né? Aí, racionzinha, fraudinha. Queixe bonito, Dudu. Solta ele lá, arrumar. Segura aí. A gente apertando em cima. Isso, vamos lá soltando. Quando tiver um grandão, a gente vai filmar soltando ele. Soltando ele com a câmera. É, solta esse aí. Vai o banho, hein? Vamos lá, Duduzinho. Duduzinho. Vamos lá, Duduzinho. Tá brigando, Duduzinho? Esse espiolho brigão? Vamos lá. Quero ver o carretel cantando. Vamos lá. É um arenazinho, três mil, mas canta bonito, hein? A mão do pescador. Que exija. Canta. Aí, chegar aqui no finalzinho, o piolim. Quase. Cadê a mão? É, o braço. Piolim, piolim. Não é não. Ih, rapaz. Não é piolim não. Porque senão não ia doer. Senão. Tá doendo o meu braço, hein? Vamos lá, pescador. Vamos lá, pescador. Vamos lá. E a rodadinha já sabe o que é piolho. Ih, cara. Um capiolho. Ih, rapaz. É um piolinho bom. Piolinho bom. Vamos lá. Aí. Tira o seu piolho aí. Segura. Deixa. Segurei no chão. Pronto. Preparar pra tirar aqui. Eita. Eita.